Aqui é a vovó Maria Conga Ê, ê, minha preta velha Vovó Maria Conga Olha aí a vovó Eu não quero nem pensar Tá faltando um rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Eu não quero nem pensar Tá faltando um rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Seu louvor Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Seu louvor Eu não quero nem pensar Tá faltando um rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Eu não quero nem pensar Tá faltando um rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Em seu louvor Bate palma pra ela que ela vem Bate palma pra ela que ela vem Bate palma pra ela Ela vem em seu louvor Maravilha Olha que energia maravilhosa de nós Quando começamos a cantar Pros nossos vovôs e nossas vovóis Eles sempre vêm Em seu louvor E vocês? Vocês já estão acostumados a cantar Pros pretos velhos? Eu gostaria de saber de vocês Vocês têm o hábito de cantar Também pros nossos vovôs e nossas vovóis? Aqui a gente tem Esse nosso hábito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Essa aqui é a minha mesa de jurema Gente Essa aqui é a minha mesa de jurema Olha aí Seu Zé Nossa linda Mestra luziária Olha aí Essa aí é a nossa mestra Essa é da casa Luziária Opa Vamos lá Essa é a nossa jurema Nossa mestra ali Nossa mestra luziária Nossos caboclos Nosso cigano E aqui nosso rei malunguinho E aqui nosso rei malunguinho Não é? Mas hoje estamos Aqui com os vovôs Com as vovôs Pedindo a eles sempre sabedoria Luli Lulima Que Deus e a jurema sagrada Ele abençoe Hoje e sempre Estamos nós aqui hoje Com os vovôs Né? Olha aí Vovôs Nossos pretos velhos Eles que são Têm sempre a sabedoria Para nos ajudar Nos orientar Né? Que é muito importante Nós Estarmos aqui Que vovó Fazendo aqui Os pedidos Né? Tá aqui ó gente É muito interessante Aqui ó É importante Nós oferecermos Aqui pros nossos vovôs Nosso café Né? E aqui Sem sempre O vovô também gosta de tomar um vinhozinho de vez em quando Viu? E eu particularmente O vovô pede Né? Como Os vovôs pediram Eles pedem E a gente né? Vamos agradar nossos vovôs Eles sabem Muito Eles têm sabedoria Para nos orientar Principalmente nesse momento Difícil né? Na qual o mundo está passando E a gente tem que ter sempre As orientações Dos nossos vovôs Porque Naquela época deles Eles tiveram tantas dificuldades Passaram por tanta coisa Né? E E Isso eles têm Para nos ensinar Né? Olha aí Gostaria de um dia ouvir Sobre a Mestra Maria Navalha Eu tenho Eu tenho uma amiga Aquela de Maria Navalha É muito Gratificante De nós Estarmos próximos Da nossa espiritualidade Pedindo a eles Né? Que nos ajude Sempre que nos oriente Né? Eu trabalho com a vovó Catarina Vovó Olha os pretos velhos São maravilhosos Gente Elas pegam ali O galhão de arruda Né? Pega ali uma vela Um galhão de arruda Um copo com água E ali começa a trabalhar E o cachimbo, né? Porque a espiritualidade Trabalha ali na fumaça Na fumaça É onde tudo acontece Né? Ali o galhão de arruda Os elementos Da natureza E um dos fatores Interessantes Gente É que Nós temos aí Os quatro elementos Da natureza, né? O ar O fogo A água E a terra Os quatro Né? Que aí os vovôs Estão ali Trabalhando com o elemento Da natureza Pá, pá, pá E aí ela resolve Né? Porque hoje em dia A gente Antigamente Quem não lembra Vocês já Conheceram Alguma benzedeira? Aqui onde moro É tão difícil Essas orientações A respeito dos pretos velhos É Realmente Por que que acontece? Os vovôs As rezadeiras É de uma cultura Mais antiga Mas eles são Fundamentais Para a nossa espiritualidade Porque eles Têm um conhecimento Né? Lá quando Os escravos Estavam passando Por dificuldade Olha Vovó ia ali Com seu cachimbo Vovó ia ali Com seu galho de arruda Ia ali Fazer suas mandinga Né? Aí tem até o ponto De 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 vovó, né? Que fala sobre as mandingas Que ela fazia Precisou Vovó com conhecimento Lá da África Né? Com conhecimento Também dos outros Porque era toda Um 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 Grupo de pessoas Que trocavam experiências Informações Por isso que eu Acho importante Trocar experiências Boa noite